E aí canguru, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber, namastê, b**** E eu tô muito bem, obrigado por perguntar Não vou ficar enrolando, esse é um vídeo sobre perfumes, é uma tag Então vamos começar? Ok, o nome dessa tag é Louco por Perfumes e foi criada pelo Lucy Queiroli E você vai acabar entendendo um pouquinho mais sobre meu gosto perfumístico Se eu posso falar isso, né? Ok, vamos pra primeira pergunta Quantos perfumes você tem? Eu pra falar a verdade, eu não tenho muitos perfumes Eu não gosto de muitos perfumes, eu sou um cara de apenas 3 perfumes Coisa muito estranha, porque as pessoas dizem que ou você é fiel apenas uma fragrância, uma essência Ou então você é aberto a tudo quanto é possibilidade Eu na verdade sou fiel a 3 perfumes que eu amo, que eu adoro E que eu uso desde que eu me conheço por gente E eu espero sinceramente que esses perfumes fiquem aí pra sempre, porque eu adoro Acabou? Eu compro outro E eu tô sempre revezando entre esses 3 que você vai ver aqui no meio dessa tag Mas eu também tenho outros perfumes Porque às vezes eu acabo vendo uma promoção Eu acabo pegando, então eu ganho de presente Mas eu não uso muito não A não ser que eu tenha uma festa muito diferente Aí eu quero realmente ficar diferente Porque as pessoas já sabem O Emerson tá chegando por causa desse cheiro Então quando eu quero surpreender Aí eu troco de perfume Mas isso não acontece com frequência não, tá? Aqui agora, perto de mim, eu tenho 12 perfumes Que absurdo, né? Falar que eu não tenho muito Mas tá tudo aqui nessa caixinha Contando também com talco Talco eu não passo no meu corpo não Mas eu adoro passar talco assim na casa inteira Porque fica aquele cheiro gostoso Além de ter perfume pra casa também Eu sou neurótico por cheiro, tá? As pessoas já sabem disso Então vamos lá Pergunta número 2 Qual é o seu perfume mais caro? Eu não fiz pesquisa sobre isso Mas eu acredito que o perfume mais caro Seja o Pormonsier da Chanel Mais caro? Mais caro no Brasil Porque aqui na Austrália não custa muito caro não Aqui é uma média de 100 e alguma coisa assim Dólares Aqui tudo é muito mais barato, tá? Não é igual no Brasil não Pergunta número 3 Qual o seu perfume mais barato? O perfume que eu tenho mais barato Ele não está aqui Porque ele está no meu trabalho É ridículo eu falar isso, né? Acho que foi um perfume que eu paguei 10 dólares numa farmácia Muito barato Uma delícia Eu adoro Mas é cheiro de velho Mas aqui dos que eu tenho Eu acredito que os mais baratos Sejam... Sei lá Talvez esses aqui Antônio Bandeiras Que eu descobri hoje que eu tenho esse perfume Iman Deve ser perfume de 30 dólares Eu acho E o cheiro É bom Mas você vê que é perfume barato Esse aqui até que é gostoso Mas é um pouco adocicado Antônio Bandeiras Perfume número... Não Pergunta número 4 Perfume Um cheiro de verão Cheiro de verão tem que ser aquela coisa mais fraquinha E eu não tenho essas coisas de cheiro de verão Eu tenho sempre o meu cheiro Que são os 3 perfumes Que eu vou te mostrar todos eles juntos Mas se eu tiver que definir um cheiro de verão Que é um perfume que eu uso mais no verão Quer dizer, uso de vez em quando Eu não uso muito no inverno Mas eu uso de vez em quando no verão Esses perfumes são Tommy Da High Fulgar Ou True Star Também da mesma marca High Fulgar Tommy High Fulgar Eu espero que essa seja a forma correta de falar Também porque se não for eu não estou nem aí Está virando um treco aqui Isso aqui Vamos para a próxima pergunta Pergunta número 5 Um cheiro de inverno Aí eu acho que os perfumes que eu uso Eles se encaixam bem para o inverno Que são perfumes pesados Mas eu também não vou falar agora Porque eu vou deixar isso para o grande final Onde eu vou te mostrar Mas se eu for falar um cheiro para o inverno Que eu adoro Usar de vez em quando Também É esse perfume que já está acabando O Boucherron Esse perfume aqui é bem pesado Ele é bem forte E para falar a verdade Me dá um pouquinho de dor de cabeça Quando eu uso Mas é o tipo de perfume Que quando eu uso Todo mundo fala Uau Mas não é bom estar com um uau E dor de cabeça Ah Eu tenho outro Eu tenho uma versão titica Aqui Titica não titica de galinha Pequenininha Essa aqui Está vendo A versão pequenininha Nem sabia também que eu tinha Está desse jeito Porque tem talco Está espalhado em tudo Quanto é lugar Como eu te falei Eu sou neurótico do talco Eu vou julgando talco em tudo Com até parte da casa Então nem vou precisar comprar outro Já tem outro aqui Quase cheio Pititico Então é esse perfume para inverno Vamos para a próxima pergunta Pergunta número 6 Um perfume para arrasar Um perfume para arrasar Vai Claro que são os meus três preferidos Mas dentre eles Eu acho que nesse momento O que se encaixa mais no perfume para arrasar Por mancer Da Chanel Esse é um perfume forte Ele é bem É só pensar que você chegou Com esse perfume E ele é maravilhoso Um perfume que eu amo Vamos lá Próxima pergunta Qual a melhor embalagem? Eu não sei se a embalagem seria esse negócio aqui Mas eu acredito que a pergunta Tenha alguma coisa a ver com esse trambolho aqui Com o trequinho aqui Esse trem Esqueci esse vidro Embalagem Eu acho que isso aqui Que ele está perguntando Então a embalagem para arrasar Nem sei Ó Tem esse perfume aqui Que eu tenho aqui Que eu não sabia também Que eu tinha Que é da onde? Da Jaque O Gol Paris Nem conheço Deixa eu ver se é bonito É É ok É bonitinho Mas Ah ok Uma embalagem para arrasar Você vai falar É simples Eu sei que é simples Clinique Por que que eu acho Que essa é uma embalagem para arrasar? Porque tem laranja Que é a minha cor preferida Nossa esse perfume já está aqui Há muito tempo Faz tempo que eu não uso Está até O negócio está feio Viu? Mas eu diria que é Clinique Pelo simples fato De ser um perfume Na cor laranja Adoro Minha cor preferida Então Pela Não é arrasar É embalagem Mas a embalagem arrasa Você entendeu Então vai Próxima pergunta Qual o seu perfume favorito? Então agora eu vou te mostrar Os três perfumes que eu amo Que eu não vivo sem Aliás se você quiser me agradar É só me dar esses perfumes de presente Tá? Então vamos lá Mostrando mais uma vez O Monsieur da Chanel O Homem Eu não sei como eles falam isso Da Paco Rabanne Mas é um perfume tradicional Da Paco Rabanne Classicão E Polo Hoff Lauren O tradicional Também o clássico Tá? Não a versão moderna Esse trio É O meu trio preferido Eu não vivo sem esses cheiros E quem me conhece Sabe que eu não consigo sair de casa Sem dar uma borrifada De um deles Então um dia eu estou usando esse Um dia seguinte posso estar usando esse Depois no outro esse Eu tenho que confessar Que agora nesse verão Eu estava fazendo tudo errado Eu estava usando muito esse perfume Mas eu estou agora sentindo Que para o inverno Eu vou usar e abusar desse aqui Vou te usar, viu? Quer saber qual é o cheiro do Emerson? Eu podia até fazer um experimento Misturar tudo isso junto Para saber o que ia dar Acho que ia ficar uma bala Tá? Mas enfim Não faço isso Porque eu sei que não é legal Mas enfim São os meus três Amados Amo esses perfumes E as pessoas que estão perto de mim Amam também Porque Sabe que eu gosto Pra essa pergunta Qual perfume você menos gosta Ou usa? Eu não tenho isso Eu tenho os perfumes Que eu menos uso Claro Não que eu menos gosto Porque se eu não gosto Eu não compro Então Mas eu acho que o que eu menos uso Extreme Da Bulgari O cheiro é muito forte Para mim Eu gosto É o que eu menos uso Mas é um cheiro bem gostoso Aliás Que pena Que vídeo Não tem cheiro Que pena E que bom Porque algumas horas Ninguém merece alguns cheiros Principalmente aqui na Austrália Mas quando a gente está falando De perfume Que pena Que você não consiga sentir Esses cheiros Porque eu amo Última pergunta Pergunta número 10 Qual perfume está no topo Da sua wish list? O perfume que está no topo Da minha wish list São três Eu sei que wish list É aquela lista Que você deseja Mas eu desejo Esses perfumes Para sempre Eu torço Que eles nunca saiam de linha Acredito que isso não vai acontecer Porque os três São clássicos Das suas respectivas marcas Mas eu não tenho vontade De experimentar Outros perfumes não De vez em quando Eu até experimento Mas não adianta Eu sempre caio nesses três Então minha wish list Sempre será Polo Paco Rabanne E Chanel Aliás deixa eu te dar uma dica Você quando for comprar perfume Presta atenção Porque quando você borrifa o perfume O cheiro muda depois de uns 30 minutos E depois de uma hora E por aí vai Então não compre perfume no impulso Geralmente as pessoas vão lá Experimentam Falam Que delícia É esse que eu vou levar E dá mais ou menos uma hora Umas duas horas Você vai ver que o perfume Não tem fixação nenhuma E fica sem cheiro nenhum Ou então o cheiro mudou muito E você vai ter uma surpresa Muito desagradável Parece que eu estou brincando Mas não é não Eu nem sei que perfume que é esse Eu não lembro Mas uma vez Eu não sei porquê Eu comprei um perfume Faz muito tempo Isso no Brasil E depois de mais ou menos Umas duas horas O perfume cheirava Cocô Eu não estou brincando O perfume dava uma reação Na minha pele Era cheiro de cocô Era cheiro de titica mesmo Claro que eu Fui trocar o perfume Eu cheguei na loja E falei Olha Vocês não acreditam Cheira aqui E a mulher falou É realmente O perfume não fica muito bom E você não E eles foram muito legais E trocaram Então eu faço esse teste Que nem esse cheiro Que eu amo Da Chanel Tem o cheiro Mas na minha pele Ele muda um pouco Aqui eu acho Um pouco adocicado Mas em contato com a minha pele O cheiro fica bom Aliás Nossa Como eu amo esse perfume É isso então Você pode conhecer um pouquinho mais Do meu gosto Em relação a perfumes Em relação a cheiro E eu espero que você Tenha gostado Porque eu adoro Quando o assunto É perfume Tá bom Então é isso Eu espero que você tenha gostado De verdade Do cheiro Que você não sentiu E também do vídeo Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê No próximo vídeo Namastê Tchau